Aqui está! Esse começo já fudeu, né? O monstro sagrado do conhecimento do motociclismo brasileiro, belo belo, que temos... 44... 40 e... Isso aí, de carta, nem ele sabe mais. 45 anos. De carta. E você não sabe, nesse vasso... 45, cacete. 2019? 71? 71? 48. Vai 1? 48? 48. Faz de novo, faz de novo. Eu vou calcular lá. E eu não vou corrigir aqui no vídeo. Pode calcular. 71 com 40, 11, 8, 9. É 48. Sem certeza. Pode calcular. Se estiver errado, você põe aí embaixo, tá? Tá certo. Vem lá. 8 e 1, 9. Vamos lá. 8 e 1, 9. 8 e 1, 9. 7 e 4, 11. É isso aí, belo. Deixa eu ver. Vamos ver. Quanto tem no total, então? 71. Não, quanto tempo total da carta? Da CNH. Até hoje, com 2019. 48 anos. 48 anos. Então vamos lá. 2019. 48. Menos, então... 48. 48. Tá bom, você tá bom de conta. E minha carta ainda tá escrito A3, eu posso guiar. Desde 50 até a caseira do cacete. Maravilha, belo. E você não sabe, nem desses 48 anos que teve, foram 48 anos vivendo a mesma experiência. Isso. Então foram anos repetitivos de experiência. Empurrando moto. Teve, não teve, acréscimos. Foram as mesmas experiências. É, pra não sair da rotina. Você mandou a sua pergunta, provavelmente você teve ela não respondida. Em muitos casos tá acontecendo isso. Mestre de acordo. Ah, tem pergunta aqui. Eu não tô tendo tempo, mas uma coisa eu te falo. Algumas eu dou uma iniciada nela, e eu já vi que é a mesma coisa que eu já respondi em vídeo. Então assim, eu vou te pedir um favor encarecidamente, porque você não faz. Se você for ver, você não me dava pergunta. Pega todos os dois responde, eles estão lendo uma lista, e assiste todos. Eu tenho certeza, quase que absoluta, que sua pergunta foi respondida. 99% dos e-mails, a pergunta já foi respondida. Então vai lá, e tenha a sua dúvida sanada. Beleza, Marcelo Russo. Lander 2019, ou Next 300? Marcelo, já começa aqui, você andou na Lander 2019? Lander 2019? Você andou? A tua que não era? Bom, se você tá perguntando é que não era 2019. Fiz uma pergunta, judeu. Você andou? Tá fazendo a resposta com a outra? Com outra pergunta? Não. Lander? Não. Nem eu. A Yamaha não me chamou pra andar pra essa moto. Nem o Olaf. Nem ele. Então, ela não me chamou pra andar. A hora que ela me dispor da moto, eu faço, né? Você vê, engraçado, os caras falam que eu sou Yamarreiro. Pô, a Yamaha não me chamou nenhuma novidade. Mas não é ruim. E agora, hein? E você que me chamou de Yamarreiro? Mas não é ruim. Não. É uma bela marca. Todas duas são... Nunca foi, mas eu não posso falar daqueles que nós não falamos. É. Eu não andei. Como é que eu posso fazer uma avaliação da moto? A avaliação minha vai ser igual a sua. Vai ver outros vídeos e vai ver cara falando. Então, não é uma avaliação minha. Pô, alguém tem na tua rua alguma coisa? Aí! Ele pergunta assim. Porra. Isso é uma dúvida. Tá lá. Entre Lander 2019 e Nex300. Na qual eu andei. A Nex300 você pega? Você, Bradafra. Boa, hein? Visual bonito. Não posso falar? A intenção é colocar pra fazer track day e viajar com minha esposa de final de semana. Ou você chupa... Ou engole. Pelo fato das duas serem menos usadas para roubo. Pelo que eu vi, certo. Então, mais ou menos isso. Será que o motor da Nex aguenta track? Se pegar ela, terei que trocar o olho das bengalas pra fazer track, né? Pois ela é mais barata. Já a Lander, esse mais caro, teria que trocar as rodas por Aerokip. Ou paga um pouco a mais na Lander, que é mais confiável. Mas dá uma luz, Chico. Vou te dar uma luz. Ele tem bom gosto. Tem bom gosto. Mas é o seguinte. Qualquer moto do Brasil que você comprar, você vai ter que trocar a hora de bengala. Pra colocar ela em track day e católica. Qualquer uma do Brasil. Então não é essa aqui. Qualquer uma. A Nex vem com a Aerokip. A Lander não. Você vai ter que colocar a Aerokip. Motor da Nex é extremamente confiável. Agora. É uma moto pesada. Né? É uma moto que tem um perfil de pneu um pouco menor. Eu vejo a Nex. Como eu falei. Eu possuí. Parecia que eu tava na Bandit. Lógico, longe. Porque a Bandit chegou assim. Mas o conforto dela. Mas eu não vejo uma moto pra track day. Eu vejo uma moto pra você rodar com a sua esposa. Pra você curtir uma estrada. Pra andar dia a dia e tal. É isso que eu vejo. Pra track day não. Aí pra track day tem que ser a Lander. Só que a Lander. Eu não sei se vai ser tão confortável quanto a Lex. Se você andar com a sua esposa. Se você andar com a sua esposa. Entendeu? Então são duas motos totalmente distintas. Com friabilidade. As duas são boas. Acontece que a Yamaha você tem mais unidades. Mas se você for na Yamaha um motos lá que é o meu parceiro. Procura o Pingo, o Lucas lá. Procura o Célio. Você vai ter super bem atendido. Então. Aí. É com você. Acontece que. Eu não sei. A luz que eu te dou. É o seguinte. Vai andar com a sua mulher. Quer conforto? Nex. Vou fazer track day. E vou bater dia a dia? Lander. Só que a Lander 2019 eu não andei. Tá? A Lander 2019 ela ficou meio landeré. Que mistério lá. A Lander com tenere, etc. Então eu preciso ver. Preciso andar pra ver se ela ficou. Se ela é tão gostosa quanto era antiga. Tento que sim que a Yamaha não vai fazer besteira. Mas. O motorzinho desse é o mesmo. O motor é. O coração é o mesmo. Injeção e acabou. Todas duas injeção, né? Você vai de Lander ou vai de Nex? Eu vou de Nex. Consegue o Belo Belo. Ele vai de Nex. Eu gostei da Dafa. Muitos anos eu tive também. Era pequenininho. Ah, espirizinha. 150. Puta, quatro anos. Belo Belo falou. Eu não tenho mais nada pra falar aqui. Comprei em 48. Ela durou os 48. A única coisa que eu troquei, sabe o que foi? Bateria. É isso aí. Um pneu. Júnior. Júnior. Bacier. Bacier. É russo ele, hein? Russo, russo. Como que eu uso o calibrador? Quando vai chegar, tenho interesse em comprar. É o calibrador de precisão que eu usei lá no vídeo da Z900. Aquele calibrador foi uma parceria que eu tenho com a Cronomac. Ele fez 10 unidades pra mim. Eu já vendi todas e fiquei com um que é meu. Eu vou conversar com ele de novo pra ver se ele... Porque ele não faz calibrador. Tá? Ele fez de presente pra mim. E ele falou assim, ó. De forma pra te ajudar, que eu queria estar com você, eu vou te mandar 10. Você vende, ele me deu um valor que seria aproximado, que tava no meu site, que já te ajuda pra correr e fica com pra você. Foi o que eu fiz. É aquele que eu tenho? Ele faz uma... Exatamente. Exatamente. Bom pra caralho, né? Borrachinha, maravilhoso. E prático. Preciso falar com ele porque não faz parte da produção dele. Então eu vou ver se tiver, vai estar disponível no meu site. Ou eu faço um vídeo avisando a Chegou, tal, não sei o que. E é o seguinte, aproveitando esse e-mail, na tua opinião, qual as melhores motos naked e pequenas? E qual as melhores motos porte? Separando uma ou duas entre média e pequena autossíntica também. E qual marca de moto, na sua opinião, é a melhor? E por que você acha isso? Eu sei que é chato, tu deve ter muitos e-mails pra responder, mas mate minha dúvida. Vamos matar. Ele vai comprar? Não, ele tá perguntando. Naked pequena, Belo. Acredito que naked pequena que ele tá falando aqui, se enquadra MT-03, Z300 da Kawasaki, KTM Duke-390 e CB-500. Acho que seriam essas naked pequena. Entendi. E dentre essas, eu gosto da Duke. E a M3. Vamos colocar um T aí. MT-03. MT-03. É. Eu acho ela bonita. A M3 é do caralho, mas é cara. É do caralho, é. Mas é... Então tem que ser MT. É, tem que ser MT que eu acho que tá mais acessível. Que é a Marro. Exatamente. E aí tem, eu gosto de azul. E aí é o seguinte, é... KTM, eu gosto da KTM, porque eu tenho uma. E porque foi, inclusive, a que eu escolhi por ser monocilíndrico, então tem um toque gostoso, pra andar dia a dia. Tem que dar onde depois, né, hoje, cara? KTM é Áustria. Austríaca. Austríaca. Bonito. Então, agora, mas MT-03 também é um tesão. Mas se vinha Z400... Tem a Marro? Não, Z400 é Kawasaki. Aí... Dá pra estourar, né? Aí eu acho que essa aí vem pra bater todo mundo, tá? Na minha opinião. Aí, na questão também, esporte, esporte pequena, temos aí Ninja 400. Infelizmente, RC nós não temos. Aí temos R3, a antiga, porque a nova ainda não chegou. E a CB, 500. Você esqueceu uma, viu? Pode falar. Royal Field. Nossa, esquece. Eu sou apaixonado. Não, mas não tem nada a ver. É de guerra. 500. Não, não tem nada a ver. Isso aí é outra coisa. Não tem nada a ver. Tá bom. Maravilhosa. Maravilhosa. É o seguinte. Bom. Ó, Royal, quiser mandar uma pro Gadara testar? Puta, testar e pode fazer BO, porque não devolvo mais. Tá aí. Pode mandar fazer o BO. Mas eu ficaria nas streets pequenas com a Ninja 400. Eu ficaria com um Yacht de 40 pés cheio de carne fresca lá em cima. Perfeito, Galó. E na alta cilindrada, de 600 a X6. Agora a minha 369, então... A pequenininha o câmbio também é igual, de tirar e porra? Não, acho que não. A minha 369, então, agora, pelo amor de Deus, tô sonhando com ela. E das grandes, eu gosto muito da CBR 1000. E eu gosto das X10. São, vamos assim, a R1 é legal pra caraca, mas o preço é o astronômico. A BMW também é o preço é o astronômico. Se cair, é caro pra arrumar. Eu vou te comprar um. E a Ducati e a V4, então, seria sensacional, mas é mais caro ainda, então não dá. Então, a outra pergunta... Então, eu gosto da minha 369 hoje. Gosto das X6 pra caralho. As X6 minhas, nossa, linda. E se desse tudo, desse certo, no futuro eu pegaria uma ZX10 ou uma CBR 1000. CBR 1000 tá bonita? Ah, bota um tesão, né? Puta ciclista, puta ciclista. Porque eu não me preocupo muito com um cavalarinho embaixo, né? Aí já vi, você vê que a minha vida inteira de corrida, eu fui sempre sofrendo. Enquanto todo mundo tava com a ZX6, eu tava com a ZX6 tomando um perrengue na régua. Aí agora a ZX6, agora tem as 636 mesmo. Então, a minha vida sempre foi sofrendo, nunca foi ter motor. Então, eu não preciso de motor, eu preciso de ciclista, eu preciso de moto no chão. Moto no chão. Você anda na CBR... Puta que pariu. Original. Original. Uma cola. Todas que eu andei, vai tomar no cu. Entendeu? Porque aí é o que acontece, eu consigo abrir a mão antes. Ela é mansa, vai que vai. Bom, qual marca eu vou passar pra você agora, de moto você acha melhor? Por que isso? Marca de moto? É, você acha melhor. Olha, filho, eu acho... Ronda. Ronda. Porque é tempo legendário, meu, eu acho, eu me dou bem com essa marca. É, então assim, mas a melhor marca de moto é sempre a zero quilômetro. Bom, essa aí não tem qualquer uma. Porque não quebra, é difícil, só você tem um vídeo seu curto, ainda mais você tem garantia, você tem... Entendeu? Essa é a melhor marca. Todas as motos que eu tive zero, eu fui sempre feliz. As usadas, sempre aconteceu alguma coisinha. O zero, ela se molda como você quer. Então, é isso aí. As usadas, você não sabe de quem você comprou, o que que o cara fez? Boa. Só se você conheceu. Vamos ver o próximo, Belo. Qual o tempo de fazer uma revisão, Belo? Eu já falei isso algumas vezes, eu vou deixar pra você agora, que eu não aguento mais falar. Mad Lima 11 mandou. Olá, Durval, tudo bom? Comprei uma XR300 e estou amaciando ela. Vou andar cento... Já falei de amaciamento aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. Vou andar cento e treze quilômetros por dia com ela. Ir de volta pro trabalho e faculdade. Eu vou fazer viagens de final de semana, fazendo umas contas. Vou rodar mais ou menos 30 mil quilômetros por ano. Você saberia me dizer qual a quilometragem ou o tempo que seria bom para fazer aquela revisão geral top? Além das que a concessionária pede pra fazer, pra não perder garantia? Desde já. Obrigado, eu te admiro muito e você já me ensinou muita coisa. Matheus Antônio de Lima. Muito bom, Matheus. E você, pá, o que você fala? Segue o manual, pronto. Como que você amacia a moto, você? Até mil. Como você anda? Eu ando, uma hora você está setenta, uma hora você está noventa, uma hora você está cento e dez, cento e vinte e volto. Pro pistão acostumar, subir, descer até em cima. Então, diversas rotações do motor. Sempre está variando. E isso em todas as marchas. Claro que na estrada você não vai botar a segunda e ficar variando o giro, mas... Foi pra estrada, a XR são seis, né? Foi lá um pouco, cinco mil RPM, seis mil RPM, sete mil RPM, volta pra quatro, vai pra oito e tal. Faz essa variação. Em quarta também, terceira também. E quando você estiver na cidade, sempre progressivo, acelerador, sempre suave, tentando crescer todos os giros, respeitando o manual, certo? Mas faz isso, eu peguei as duas KTM. A primeira KTM que foi a que me levaram, eu fiz os mil quilômetros, não passando de sete mil e quinhentos aí, que era o do manual, e nesses sete mil e quinhentos giros, eu ficava numa variação. A preta, que é a que eu estou hoje, eu fiz quinhentos quilômetros a sete mil e quinhentos e depois os outros quinhentos eu fui levando até onde cortava, porém nessa mesma variação. E a moto também está funcionando perfeita. Então, os primeiros mil quilômetros, que é o que a concessionária pede, você tem que fazer esse procedimento, tá? Tem muita gente que fala, que também é, que está, inclusive está a moto rodando no caminho, tem cara que pega a moto e faz isso 100 quilômetros e no outro resto, pau. Então, as motos hoje elas já vêm pré-amaciadas, já é um sistema mais atualizado, mas é bom fazer, se você quiser ter um produto que vai durar para sempre aí, mas você também não vai ficar com a moto para sempre, mas para os próximos compradores, faça a variação de RPM, certo? Maravilha. Eu não sei se hoje em dia essas motos que você roda mil, ela vem com óleo mais fino e depois o óleo é mudado. Às vezes que sim, viu, pô. E se vem com óleo mais fino? O óleo mais fino é para as peças se acomodarem, para depois colocar o óleo de... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que óleo mais fino. Bom, e a revisão geral, aquela forte de condicionar, você faz o que tem que fazer no manual e o resto, uma lubrificação. Pô, faz a lubrificação de balança, etc. Link, faz a cada seis meses. Provavelmente as revisões periódicas já vão fazer. Óleo de suspensão, trocar uma vez por ano. Óleo de freio a cada seis meses. Óleo de bengala, pelo menos uma vez por ano. E o óleo de motor a cada dois mil quilômetros. Você fica com uma moto... Óleo e filtro. Que é o mais barato. Independente de manual. Isso porque trabalha motor e câmbio junto. Então existe a limália. Então é melhor você já trocar, para evitar que aquilo coma alguma peça. Poxa, o óleo de caro é cada sete e meio. Óleo de filtro. Por que você está com uma moto a dois? Eu tenho a cada dois. Por quê? Porque é melhor. É mais barato. É simples, você troca. Mano, mano, fala sete e meio. É, manual de caro, fala dez mil. E aí? Primeira coisa que você tem que saber é que dependendo do óleo que você usa, por exemplo, eu uso o Motul, que para mim é o melhor óleo que tem. Eu uso de fábrica o móvel. Uma das fórmulas dele é éster, que é de... O teu é sintético? O meu é sempre sintético. O meu é semi. Semi. Ótimo. Então assim, uma das fórmulas é o éster, que faz o quê? Reage com a umidade no motor. Nossa gasolina é água, álcool, caralho, A4. Consegue durar o álcool manual, recomenda? Consegue. Mas você está limando no limite do limite, entendeu? Então não precisa correr esse limite todo. Você fica muito barato. Valeu, Simone. Simone está participando do Jequiti? Na Roletrando. Ela acompanha. Eu já sei o que é. Brasil, Argentina e outro lá que eu preciso ver. Beleza. Vamos no próximo aqui, Belo. Alexandre Cabral. Pega no meu. E ela é prima do que descobriu o Brasil. Claro. É. Foi hoje, né? Não, é amanhã, né? Descobriu o Brasil. Você não sabia na escola. 21 de abril. Não, 21 de abril foi o Tiradentes que tomou no... Então tá bom. Depois de recortar o carro, você vê naquela época, os caras enforcavam e cortavam no meio pra não ter volta. E hoje? Hoje não. Hoje, bom comportamento, sai pra fora. Tem saídinha de Páscoa, saídinha do Papai Noel, saídinha das mães. O cara matar a mãe, ele sai do poder das mães. Ô, Belo. Sai do poder das mães. Sem mãe. Ó. Fala, Dormar. Primeiramente, gostaria de agradecer todo o conhecimento passado, principalmente por sentir que faz isso com prazer. Que eu tenho prazer em passar o conhecimento. É verdade. É isso aí. Tenho 29 anos. Eu ando de moto desde os três. Porra. Caralho. Mais que eu? Caralho. Esse ganhou, hein? Caralho. E sempre gostei de velocidade. Mas sempre com cuidado. Andava de esportivo, mas Red. Suzuki. 65, hein? Ô, menino bom. Porém, fui assaltado. Eita que eu falei. E mesmo equipando a moto, não sentia mais confortável em andar nela. Eu sei o que é isso, velho. Eu também acho que a energia fica uma mulher. Os caras estão no meu do Ali Davidson, porra. Que isso? Ali. Ali Davidson. Eu tenho a língua presa. Então, é o seguinte. Eu sei o que é isso, velho. Dá desgosto mesmo. Atualmente, tenho uma MT-09, mas ainda tenho receio e não consigo curtir totalmente a motoca. Medo de ser assaltado ainda me consome quando estou andando nela. Como deixar de andar de moto não é uma opção, comecei a procurar motos menos visadas, mas ainda com algum desempenho. Tanto de motor quanto de ciclística. Ciclística. Não tem pouco. E me deparei com a Triumph Truxton R1200. Queria saber sua opinião sobre a moto. Se teria alguma sugestão, muito obrigado pelos vídeos. Eu estou together, estamos together. Um grande abraço, Chão Cabral. PS, um grande abraço para o Belo Belo. Também acho muito legal a relação que nós temos nos vídeos. E me faz lembrar da minha com o meu velho, que infelizmente partiu há 10 anos. Mas era apaixonado pelas vozes. O meu partiu há 7, meu irmão. Então é isso aí. Muita falta. Meus sentimentos aí. Esteja em bons volezos no céu. No finalzinho dessa entrevista eu vou falar uma coisa, mas não agora. Deixa eu passar as motos. Depois eu vou dar um recado. Boa. Mas eu vou... Me lembra. Quer dar agora? Dou agora. Vai. Tem um monte de gente que assiste esse vídeo, graças a Deus. Porque assim a gente tem o retorno. Se você está bravo com o teu pai. Se você não fala com o teu pai e com a tua mãe, perca essa ideia. Não precisa ir lá. Pelo menos telefona. Sabe por quê? O arrependimento é a pior coisa. Depois que eles partem, que você vê que podia ter dado algum jeitinho de ter encontrado eles. Então se você está bravo com ele, se ele tem problema, você também tem. Porque se ele não fala, você também não fala. Liga pra ele. Vai te fazer bem. Garanto pra você. Ele pra mim faz também. Era meu amigo. Muito, meu pai. E sinto muita falta dele. Muita, 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 muita. E não tem volta, meu amigo. Eles vão e fica só lembrança. Então não esquece. Liga pra ele. Vou pra tua mãe, se você tiver sua mãe. Eu não tenho eu e ele. A gente se dá bem. Mas... Não deixa de falar, não. Você vai se dar melhor. Segue o inteiro. Boa, Belão. Bom, bom, bom recado. Bom recado. Se o velho... Se o velho estivesse aqui... Estava com nós na Interlagos... Fácil! Estava fazendo tudo. Ele era o primeiro a sentar lá. Estava lá. Estava lá com a gente. Ele só não ia na garupa porque é proibido. Se não, ele ia também. Pelo amor de Deus. Mas o velho... O velho esquiava em cima da moto. Fala aí as merdas, Belão. Puta, velho. Ele tinha um bug pequeno. Meu pai era o primeiro a sentar no bug. O resto que se vire. Meu avô me ensinou a andar de carro, né? Meu pai me deu o bug e ele que me ensinou a pilotar. A dirigir. Pilotar. A dirigir o buguinho. Então, porra do caralho, Belão. Sempre presente. A gente ia naquelas feiras do Envide Carro Velho. Ele era apaixonado. Bom, hoje nós usamos uma boina dele, né? Pra gravar as coisas. Mas enfim... Eu comprava a revista de carro antigo. Porque ele tinha prazer. Hoje eu não consigo comprar mais. Você acredita? É foda, né? É foda. Não dá. Bom, Triumph Trucks não tem nada a ver com o MT-09, tá? Se é nessa linha... Uma moto que a gente tava olhando lá quando a gente foi buscar a Z900 foi a Z900 RS. Nossa Senhora. Inclusive o Gus fez os vídeos dela avaliando. Ele tem uma Bonneville. Então, vou deixar até o link aí do canal dele pra vocês assistirem. Ele fez uma avaliação bacana. Quero pegar essa moto também pra avaliar. Mas assiste lá. Mas essa seria uma opção, de repente, nesse estilo, tá? Eu acho que se eu ia mudar, dá aula pro vinho. Eu não andei na Trucks. Então, não sei falar da característica dessa moto. Mas mesmo sem andar, eu já te adianto que não tem nada a ver. Então, cara, eu ainda ficaria com o MT-09. E não anda sozinho. Se você for passear e tiver com alguma turma, arranja os amigos pra ir junto. Também. Não vai sozinho. Foda-se. Anda sozinho. Mas se você tiver uma turma, é muito mais gostoso que você almoça. Anda sozinho, ó. É. Vai. Não, vai com a mulher. Para no restaurante. Não, com a mulher é pior ainda. Porque a mulher tem que andar devagar. Aí os caras vêm. Vai sozinho. Vai sozinho. Vai de igual eu faço. Vai com uma turma. O globo solitário, ó. Eu ficaria com a MT-09. Eu ficaria com a Sofia Lori. Quem que é a Sofia Lori? É uma artista antiga. Pois era linda. Fez Cleópatra. Olha, beleza. Gustavo Bastos, Best Lover. E é pra você. Fala, filho, beleza? Parabéns pela sua corrida. É um guerreiro. Sempre com muita fé. Me emocionei com a sua história na última etapa. Gustavo, muito obrigado. É nozes. A história é real. Esse aqui chorou que nem uma criança. Ela é real. É transparente. Aqui não tem personagem. Aqui não tem mimimi. Aqui é o que é. Fala aí, Belô. Eu ainda falei. Você agachou lá na moto, sabadão. Né? Eu tenho noção de mecânica. Inclusive, eu me formei de engenheiro mecânico. Tá aí. Talvez eu fosse arquiteto. Eu também gosto de arquitetura. Mas tudo bem. Eu arrei lá na moto. O cara me deu as coordenadas. Eu arranquei o câmbio da moto. E pus na dele. Então, eu acho que eu andei mais ainda. Acho que me desceu em choux mecânico. Isso. E aí, eu acho que essa corrida foi pelo sacrifício que meu pai fez. Que o Danilo fez. Que a Ju fez. Né? Essas pessoas. Me deitei no óleo. A Simone fez. Que continua... Deixa eu ir. Continua falando um monte de besteira aqui no vídeo. Não me lavou as roupas ainda que tá de óleo. Não me lavou a roupa. Tá aí. Então, assim... É... Isso... Foi o que me fez e me deu energia pra correr. Mais ainda do normal. Ele arreou, viu? Porque eu tava... Eu tava com a cabeça baixa pra caralho. Ele arreou. Gostaria de saber quais carros o Belo teve. Puta que... E quais eram carniças, Belo? Eu tive de 80 pra baixo qualquer um. Só não tive Ferrari. Que é... Faltou. Mas ainda tava nos teus colhões, né? Tava. Alfa Romeo, Mustang, Porsche, Camaro. Tava aqui nas bolas ainda. E meu pai que incentivava, né? Ford 39, Ford 37, 36, 19... Puta que pariu. Quanto carro. E quais eram carniças desse? Nenhum. Nenhum. Bom. A Simone não tava na época, caralho. Eu não sei o que ela tá falando. É, novinha. Ela dá a segunda voz. Eu pegava a carniça porque era mais barato. E deixava bom como eu queria. E deu o dom. Nós temos o dom de enxergar. Não sei vocês. Mas eu enxergo uma coisa ruim, fica boa. Certo. Então se eu enxergava ruim, o cara tava vendendo porque ele não conseguia mais fazer nada. Lembra da dafra. Peguei do coro. E eu lembro também quando você pegou a Simone. Então eu peguei ela ruim. E a hoje? Olha, outra mulher. Maravilha. Maravilhosa. E hoje, Belo, o que que nós temos hoje na garagem? Não tem uma obra que ela não passa com os caras gritos e a subir. É, o que? Mas eu não... Ô! Sai da frente aí que você tá atrapalhando. Não, isso aí acontece. Atualizando o que que nós temos na garagem. Um corcel, uma fuca. Esse é de uso, diretoria, tá aí fora. Diretoria, fuca. Fuca tá lá. Sete anos guardada. Combi que nós estamos dando carga. A combi já tá com um ano, né? E CG? CG é dia a dia. Carniça, você teve? O que que você teve de carnícia, Belo? Carniça eu tive a Aero-Wilis. Tive cinco a Xambor. Tive um Galax. Pô, teve o corezinho também que deu pau depois pegou a enchente, né? Puta, o corezinho quando... Maldito daqueles franelinha. Para aqui, que não tem perigo. Eu parei lá, quando eu voltei eu vi os negros já puxando o carro com corda, fazendo chupeta. Falei, bom, acho que aconteceu algum problema. O que aconteceu? O rio encheu, quando eu parei. E quando eu abri a porta só faltou sair lambari lá de dentro. Chegou até o painel. Eu não liguei. Fui com o guincho. Quando ele pôs na plataforma que saia água pelo escapamento, saia água, pô, eu não enchei. Falei, mas eu não liguei. E aí começa, você liga a chave, acende as luzes, não apaga, o limpador liga. Ah, puta, que entra água pelo chicote, meu amigo. Ali, o meu, troquei módulo, sensor, o raio que o parta, até o rabo do japonês eu troquei lá dentro, chinês, que que era a cor, sabe? E sabe como é que ele andava? Só atrasado. Se você põe ele no ponto, ele não andava. Aí você atrasava e ele andava. O novo no chinês foi foda. Diz que é coligado com a Toyota. Chega na Toyota e ninguém entende porra nenhuma da cuore. Felhos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá-lhe, é piano, dá-lhe. Feliz que faço com vocês. E fiquem agora com Casas dos Sonhos. A sua casa pode estar aí. Oi, pessoal. Meu nome é Peter. Hoje vocês vão conhecer uma casa que vocês vão adorar. E tem um casal. E ele está querendo vir para o Brasil. Então está interessado nas casas. Vamos ver. Meu nome é Charles. Eu trabalho no refinaria. São 28 anos já trabalhando lá. Não vejo o sol faz tempo. Eu consegui ter 2 milhões de dólares aí guardado. Para investir e comprar uma casinha aí. Minha mulher aqui é a Júlia. Também vai dar uma palavrinha. E a gente está buscando a casa do sonho. A nossa avenida. Esse bairro tem um rabo legal. Esse bairro tem um rabo legal. Mato ele aqui. Aqui tem barco perto. Eu gosto de andar de barco. Mas se você pensar nas vinásticas que você faz lá na entrada. Bacana. Gosto muito desse tipo de abrilha. Eu gosto muito desse tipo de abrilha finalizado. O problema é só que não tem mar para cá. Você está enganado. Você tem que ir para outra cidade. Entendi. Caiu aí. Caiu. É, eu não gosto muito dessa janela. Mas eu gosto assim, com bastante tomada. A gente tem que tomar. Porque você pode ficar pelado e a nuca da casa filma. Ah, entendi. Entendi. Então, eles são boiãs. Não, eles têm sim remor. Então eles vão filmar. Ah, entendi. A casa custa 650 mil dólares. Certo. Está dentro do orçamento. Hoje. Mais 450 mil dólares para reformar, né? Que vai ser. Não, aqui para terminar você vai mais uns 1.200 dólares. Certo. 1.200. Porque ela vai ficar 1.800. Mas é de graça pelo local. Bom. Aqui é o seguinte. O cheiro dá 4 mil dólares de entrada. Certo. Que não é muita coisa. Porque você tem doibê. É. E 150 anos. 1.500. 150 anos de 4 mil dólares. Isso passa rapidinho. Aí faz um total de 650. E o resto você me dá por fora. 150 anos de 2 mil dólares. Você não vai se arrepender. Em 4 mil dólares ela já te deu a chave. Você não entra só. Você fica só com a chave segurando. A ideia é essa, né? Já. 150 anos. 150 anos de graça. Olha, olha. É. É. Era o que ele falou. 150 anos não paga. É de cuidado. A gente faz. Isso aí faz. Você nem percebe. 150 anos é tranquilo, papai. E aí, a pena que seja isso. Porque a gente se vai. Não tem que ser que mata. Não tem que mata. Nossa. Isso. É de rouse. Frecente construída. Aqui faltam só as portas. Com o dedo Desdrause Desdrause Doze quartos Construita Mas é fundo Bem fundo Tá, já conta para você pagar Vai descendo, vamos ver Vem Vem Vai vendo mais um pouco lá no fundo Deixa essa casa aí Puta bosta do cara, vamos ver outra Vai vendo lá no fundo Uma merda de casa dessa aí Não vai Então, chance Dizem terreno 1.038 metros Área Perfeita Vista panorâmica Aqui você vê o pôr do sol Entre as árvores Ah Você me dá Mil dólares E cem anos e mil dólares I'm sorry Casalzinho pentelho Escolheu cheio já I need to think With my wife And the three options Ok Ok Ok, ok Vem aqui Pata foda Não sabe o que quer Vai dirigir caminhão Tem aí o caminhão Trator Vai trabalhar Vai dirigir caminhão Encher meu saco Mas Um 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 Um